Bossominhos desaparecidos! Apareçam, por favor! Ei, Bossominhos, vocês vão gostar desse vídeo? Vocês não comentam aqui, mas eu sei que vocês estão assistindo. Vocês vão adorar esse vídeo. Vocês vão adorar saber que mesmo se Bolsonaro ficar inelegível, vocês têm duas opções. É, duas opções pra votar pra presidente da República. Vocês vão gostar demais desse vídeo, vejam aí. Que Michele será apresentada pra esse eleitorado? É a Michele cúmplice do marido? É a Michele que recebeu cheques do Queiroz? É a Michele envolvida na questão das joias? É a Michele envolvida nessa questão da vacinação? Ou é a Michele pura e santa da igreja? Uma mulher de reputação ilibada, como ela gosta também de se apresentar. A questão é essa. Quem será a candidata Michele Bolsonaro? Que cara ela terá? E aí, Bossominho, qual das duas Micheles vocês preferem pra representar vocês, hein? Duas de personalidade forte, né? Mas totalmente diferente uma da outra. O bem e o mal. Vocês é que escolhem. E a Vivi adora.